CAPÍTULO 609, DEVASTADOR TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES RACHADURA O som de ossos estalando soou no chão de pedra bagunçado. Instantaneamente, todo o processo e o ruído diminui, quando todos são voltados para o centro do solo. Na área central do solo rochosso, havia duas figuras, uma no outro e abaixo, que acabaram de trocar golpes. O corpo de Song Geno não está disponível quando ele está na palma da mão direita. No entanto, ele foi firmemente parado pela mão de Lin Do. O som de ossos surgindo deste local. De quem os ossos foram quebrados? Esse pensamento passou pela mente de todos. Todos sabiam que o vencedor provavelmente surgiria em breve. Portanto, nenhum deles deve piscar os olhos. Ah! Em meio ao silêncio, a figura elegante de Lin Do se moveu de repente. Prontamente, um sorriso gelado apareceu lentamente em seu rosto. Enquanto isso, havia uma rica intenção de matar fluindo dentro de seu sorriso. Depois que ele sorriu, Lin Do de repente deu um passo à frente. Sua palma era como uma garra de águia enquanto ele segurava com força o pulso de Song Geno. Em seguida, com um movimento brusco de seu braço, uma força maciça imediatamente puxou Song Geno com força. Depois de rodá-lo no ar, Lin Do finalmente bateu-o violentamente contra uma grande pedra na frente dos olhos perplexos da multidão. Estrondo Um eco profundo e palpitante, que foi produzido quando seu corpo bateu contra aquela pedra grande, soou através da arena. Imediatamente, aquela grande rocha explodiu em pedaços, enquanto o cascalho voou por toda parte. Zumbido 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 Todos os órgãos em seu corpo tivessem mudado devido a esse impacto, enquanto ele vomitava um bocado de sangue fresco. Estrondo No entanto, assim que seu corpo pousou, o rosto frio de Lin Do apareceu mais uma vez na frente dele. Parecia haver uma frieza de profundidade insondável surgindo de seus olhos. Sou X Mantendo o aperto firme no pulso de Song Geno, Lin Do franziu os lábios antes de arrastar Song Geno e sair correndo. Depois disso, ele violentamente atirou-o contra aquelas grandes rochas próximas. Bang 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 Na arena, grandes rochas explodiram continuamente. Lin Do continuou a segurar Song Geno e usar seu corpo como um martelo. De uma forma extremamente dominadora, ele arremessou Song Geno contra aquelas pedras grandes. TSSS Todo mundo no terreno rochosso parecia ter diminuído a velocidade. Enquanto olhavam para um desamparado Song Geno, todos eles involuntariamente exalavam uma lufada de ar frio enquanto o choque tomava seus olhos. Todos eles eram simplesmente incapazes de acreditar que um indivíduo de primeira linha que se originou de um dos dez grandes super-impérios, e tivesse obtido a herança da seita Tautier, perderia de fato para Lin Do de uma maneira tão devastadora. GLOOP A garganta de Chi Feng se moveu, enquanto ele engolea a boca cheia de saliva. Olhando para as mãos manchadas de sangue de Lin Do, ele se virou para encontrar um débil Song Geno apenas para descobrir um inexpressivo Lin Do. De repente, por nenhuma razão particular, uma frieza subiu em todo o seu corpo. Esse sujeito é verdadeiramente aterrorizante. Song Geno realmente perdeu. Lenin suavemente suspirou com uma expressão complicada em seu rosto. Embora ela pudesse sentir a aura fraca de Song Geno, ela não sabia por que Song Geno de repente perderia todos os meios de resistência. Evidentemente, esta deve ser uma das táticas peculiares de Lin Do. Além disso, até ela sentiu medo dessa tática. No instante em que esta batalha terminou, Shuei e o resto ficaram todos em choque enquanto olhavam para essa cena. Enquanto isso, seus rostos pálidos ficaram cada vez mais pálidos. Este resultado superou completamente as expectativas de todos. Afinal, era impossível imaginar que Song Geno seria realmente derrotado. Além disso, ele perdeu de forma tão devastadora para um membro do estágio Nirvana IV e o Ande um império de baixo escalão. Esse sujeito é tão poderoso, o medo estava fluindo fracamente em seus olhos. Quando Shuei e o resto viram como Lin Do abusou casualmente do corpo de Song Geno como uma arma. Sua ira e violência excepcionais causaram arrepios em seus corações. Grande irmão! Song Ki e Song Ba também ficaram chocados com esta cena. No entanto, eles prontamente recuperaram seus sentidos. Imediatamente, a raiva surgiu em seus olhos, antes que suas figuras brilhassem enquanto tentavam resgatá-lo. Eu brinquei com você por tempo suficiente. Acho que é hora de acabar com isso. Assim como Song Ki estava prestes a fazer um movimento, uma figura fantasmagórica apareceu misteriosamente na frente dele. Quando ele viu aquele belo rosto sorridente, as pupilas de Song Ki imediatamente encolheram. Souge O pequeno Marten se inclinou para a frente antes que ele instantaneamente fechasse o espaço entre ele e o corpo de Song Ki. Em seguida, uma palma cheia de um brilho púrpura escuro, ligeiramente transformou-se em uma garra preta. Com um alto souge, rasgou o céu. Antes de Song Ki tivesse tempo para reagir, aquela palma fria e gelada já tinha solidamente batido contra seu corpo. Baxi O corpo de Song Ki paralisou. No instante seguinte, instantaneamente voou enquanto vomitava sangue. Finalmente, ele caiu terrivelmente no chão e ninguém sabia se ele ainda estava vivo. Segundo irmão Song Ba, que já havia dado alguns passos para frente, imediatamente exclamou em choque ao ver aquela cena. Transformação divina do tigre celestial demoníaco, garra celestial demoníaca. No entanto, antes que Song Ba pudesse terminar sua frase, um rugido profundo de tigre, preenchido com uma intenção de matar selvagem, soou por trás dele. Depois disso, um vento de choque aterrorizante varreu por trás e encapsulou-o. Quando ele sentiu aquele choque selvagem, a expressão de Song Ba mudou drasticamente. Quando ele se virou rapidamente, um resplandecente brilho dourado rapidamente se aglomerou. Em um piscar de olhos, transformou-se em um escudo de ouro resistente. Clé Depois que o escudo dourado se materializou, uma grande e negra garra de tigre chegou rapidamente. Sem um pingo de hesitação, carregava uma intenção de matar selvagem quando batia diretamente contra o escudo. Clé Um tremor aterrorizante se espalhou quando uma luz negra correu para o céu. No entanto, para a perplexidade de Song Ba, rachaduras começaram a aparecer rapidamente naquele escudo dourado. Quando essas rachaduras cresceram rapidamente, em miras segundos, elas atingiram seus limites. Finalmente, aquele escudo dourado explodiu com um estrondo alto. Dó No instante em que o escudo explodiu, Song Ba, que estava de pé atrás dele, perderá sua linha final de defesa. Enquanto aquela garra de tigre negro varria, com um único golpe, seu corpo inteiro foi violentamente jogado no chão. Quando o chão desabou, uma vala gigante apareceu. Enquanto isso, Song Ba foi enterrado diretamente naquela vala profunda. Estrondo Uma figura musculosa que parecia exatamente como o diabo pousou ao lado da vala. Xiao Oiyan, que estava levemente ferido, limpou as manchas de sangue no rosto. Com um brilho selvagem em seus olhos, seus braços se esticaram antes de acertar diretamente um inconsciente Song Ba. Quando as multidões ao redor viram essa cena, instantaneamente se calaram. Em poucos segundos, dois dos três demônios Song foram instantaneamente derrotados. Incorreto? Talvez todos os três tinham sido derrotados. Imediatamente, toda a sua atenção mudou. A poeira encheu a arena, enquanto todas as grandes rochas próximas foram destruídas por Lin Dó. Claro, a arma que ele usou foi o corpo físico de Song Zhen. Em meio à poeira, uma figura surgiu lentamente. No entanto, seus passos suaves fizeram o coração de várias pessoas tremer. Esse homem finalmente emergiu do pó e aquela figura elegante naturalmente pertencia a Lin Dó. Neste momento, havia um sorriso gentil no rosto dele, enquanto as mãos dele estavam cobertas de sangue. Depois disso, ele arrastou uma figura levemente torcida enquanto saia lentamente. Em qualquer lugar que ele passou, uma trilha de sangue o seguiu e era extremamente atraente. Depois que ele emergiu da poeira, Lin Dó balançou o braço antes de jogar diretamente aquela figura ensanguentada, como um pedaço de lixo. O som profundo daquele homem pousando na arena parecia ter atingido diretamente o coração de todos e feito seus corpos tremerem violentamente. Isso é realmente o chefe dos três demônios Song, Song Zhen. No chão de pedra, todos olham para aquela figura ensanguentada, antes de virarem para olhar para o sorriso no rosto de Lin Dó. Imediatamente, uma sensação arrepiante surgiu em seus corações. Aquele sujeito era simplesmente muito cruel e, na verdade, ele derrotou um praticante do estágio Nirvana Quinto Yuan até um estado tão horripilante. Estão prontos para uma luta? Lin Dó parece cabeça enquanto olha para Shuei e o resto, que tem expressões pálidas em seus rostos, antes de rir e perguntar. O sorriso de Lin Dó foi bastante agradável. No entanto, para Shuei e o resto, ele apareceu no diabo. Imediatamente, seus rostos ficaram brancos como a morte. Qualquer resistência em seus corações foi completamente destruída no instante em que Lin Dó correu para aquela figura ensanguentada. Se você não vai lutar, entregue seus celos Nirvana e fujão. As expressões de Shuei e o resto estavam em seu gosto. No entanto, eventualmente, seus olhos encolherão. Todos eles entendem que, desta vez, perderam completamente. O grupo de Lin Dó ganhou. No topo de uma grande rocha, Lenin resolve um profundo suspiro de inspeção. Enquanto isso, um brilho peculiar surgiu em seus olhos enquanto ela murmurava suavemente. Os três demônios Song realmente perderam. O trio de Lin Dó definitivamente acendeu no ranking Nirvana Dourado e tornou-se o mais brilhante dos indivíduos no antigo campo de batalha. Lançar a cabeça enquanto olha para a montanha dos 100 impérios, que se estende para as nuvens. É provável que essas mesmas super pessoas, que estavam observando intensamente essa luta, ficariam chocadas com este resultado.